A confraternização foi um café da manhã com deliciosas receitas e o ingrediente, o café. Teve até brigadeiro dessa matéria-prima. Os alunos dos oitavos anos vêm trabalhando nas aulas de História e Informática o café no Brasil. E o resultado foi esta revista confeccionada pelos próprios alunos. Nós trabalhamos o café no terceiro bimestre. Então a gente trabalha tudo na teoria em sala de aula e aí eles vão pesquisar para montar as revistas toda a parte prática. Eles fazem receitas sobre o café e aí a gente termina aqui com o café da manhã. Mas é um trabalho muito gostoso porque a gente pode conhecer e eles ficam sabendo de toda a riqueza do Brasil na época da cafeicultura. A prática a gente montou toda essa revista dentro do laboratório de informática. Eles fizeram todas as pesquisas em relação aos assuntos, história do café, café mais caro do mundo, café mais gostoso. Eu pedi para que eles inventassem uma receita sobre o café, que tivesse café e que hoje na apresentação da revista que eles trouxessem essa receita para a gente poder experimentar. Ficou muito bom. E o processo foi todo desenvolvido dentro da Unifev, do colégio. E foi muito bacana porque eles aprenderam bastante coisa, mexeram com bastante processo de digitalização de imagem, mexeram também com editoração de texto, mexeram com Photoshop, com Corel Draw, com Pop Art Studio para confeccionar todo esse material. Além da experiência nova de confeccionar uma revista, eles aprenderam na prática a importância desse produto, tanto na economia do país, como no dia a dia. Eu aprendi muita coisa porque o café é muito importante aqui no Brasil, tem muita influência e é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Então foi bem legal fazer esse trabalho porque a gente aprendeu bastante sobre o café, desde a história dele, a vinda do Brasil até atualmente. Nós aprendemos a mexer melhor, tanto em programas no computador, tanto sobre a história do café, seus recursos e muitas receitas que nós nem conhecíamos. Música Música Música